Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, saem novas informações aí dessa possível treta entre Sampaoli e Gabigol. Eu trouxe um vídeo mais cedo, se vocês não viram, entra aí no canal, dá uma olhada, que é sobre aí o Gabigol ter declarado que não quer trabalhar com o Sampaoli no Flamengo. E agora sai essa informação de que Sampaoli já avisou a direção do Flamengo que não quer Gabigol no Flamengo, que não conta com o jogador, que não vai utilizar o jogador, tá bom? Ou seja, Gabigol muito provavelmente será negociado pelo Flamengo. Agora não vai dar, mas no mês de julho, a partir do dia 1º de julho, o Gabigol pode sim ser negociado. Ou seja, ainda tem aí mais de dois meses ainda para ter o Gabigol no Flamengo. Ou seja, vai estar um clima ruim entre Sampaoli e Gabigol, mas não tem o que fazer, até porque a janela de transferência internacional está fechada. E para clube brasileiro, o Flamengo não vai vender o Gabigol, até porque nenhum clube tem aí as condições de pagar o valor que o Flamengo pede. Então vai ter que esperar, vai ter que ficar esse clima pesado lá no Flamengo entre os dois até o mês de julho, tá bom? Então é isso, o Gabigol já disse que não quer, Sampaoli agora avisa também que não quer contar com o Gabigol no elenco. Então é isso aí, não sei se tem alguma rixa do passado entre os dois, tá bom? Tchau!